E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a tomada 2 do vídeo que a Lana eternizou. E esse vídeo vai ser muito confuso. Eu vou estar respondendo 3 pessoas e mais uma. Porque a gente teve a live da Odisseia de Envelhecer Bem. E vários outros rolês. E tem uma conversa que eu estou querendo ter com vocês. Sobre a responsabilidade que a gente toma sobre aquilo que nos restou na vida. E foi muito interessante. Porque eu estava pensando, ao mesmo tempo que eu pensava em envelhecer. E no envelhecimento saudável de Odisseia feita. Na escola do Juninho. Nos jogos que estão saindo. Nos hypes de MMO. E querendo dar resposta para um monte de gente ao mesmo tempo. Eu escolhi uma música e fui lá escutar. E eu escutei A Montanha Mágica do Renato Russo. E essa música não é feita para você entender exatamente o que ela quer dizer. Porque ela não é uma mensagem clara do que ela quer dizer. Ela é cheia de coisas que são feitas para você se confundir. E para você entender o que quer que você queira entender. Essa letra é maravilhosa. Fez bastante parte da minha vida. E como é legal envelhecer e ter bagagem e poder criar conexões. Eu ontem eu estava dando aula para um grupo com pessoas com quase metade da minha idade. Assim, estou tiozinho e estou feliz. E é engraçado, né? Porque uma desta parte, aos trunks e barrancos, com todos os meus defeitos, eu acho que está envelhecendo bem. Pelo menos para mim mesmo. E uma prova disso é que eu acho que estou conseguindo envelhecer bem o suficiente para conseguir fazer com que a minha bagagem sirva. Para eu conseguir fazer conexões legais com gente mais nova. Isso para mim é uma vitória. Porque quando eu era moleque, eu dividia os velhos entre aqueles que eram legais e sabiam conectar a história da vida deles e a experiência da vida deles com a vida que eu tinha naquela época. E os velhos chatos que estavam presos no passado e não conseguiam viver no presente e não conseguiam nem agregar nada. Porque aí a gente estava no auge da liberdade, da democracia, de Estados Unidos Tudo Pode, os americanos são todos melhores, com o cinema de Hollywood nos bombardeando e todo mundo querendo viver nos Estados Unidos. E a gente estava nesse auge. Eu querendo descobrir o mundo, querendo desbravar o mundo. E tinha uns velhos que ficavam falando do golpe de 64, ficavam falando da guerra, ficavam falando da roça. Ficavam falando que quando eles eram crianças, eles tinham que atravessar rios, subir montanhas, pegar escola, que não dava valor. Porque na época dos caras, eu olhava aquilo e falava, puta, velho chato, caralho, que nem entendeu que ele vive num mundo diferente do que eu estou agora. E que essa bagagem que ele está querendo me oferecer, a bagagem dele só serve se eu voltar para a infância dele. Para esse mundo de hoje, ele não tem nada. E ontem estava eu na escola do Juninho falando, cara, eu estou vivendo, eu posso até estar virando um velho chato, mas eu acho que eu estou conseguindo fazer umas conexões. E conseguindo pegar a minha bagagem e colocar em favor dessa geração nova que está vindo aí. E aí eu vejo vocês sofrendo por uns vídeos desse aqui e por uns vídeos desse daqui, eu falei, cara, eu tenho que agregar. E como é legal, né, você ir ficando velho falando, cara, eu acho que eu tenho uma coisa para vocês. O Anderson me marcou muito essa semana passada, porque ele falou, eu estou aqui no conselho de classe, a gente está fazendo um projeto de segundo semestre, e aí eu escuto um professor de história falando que Animal Farm é um livro muito triste, porque os bichinhos sofrem e são expulsos. Ele quase teve um derrame lá, porque esses são os caras que estão educando a próxima geração, a geração de agora. E foi a interpretação dele. E aí eu pensei que eu lia a Odisseia, eu fico falando em lida toda hora, caralho. Eu lia a Odisseia quando eu tinha, quando eu era mais novo, e literalmente o que eu vi, li naquele livro, a primeira vez que eu li, foi um Avengers. É o cara, o X-Men lá, batendo no ciclope. E aí eu falei, legal, legal. Então a minha primeira interpretação da Odisseia, ela tem muito a ver com o que esse professor entendeu do Animal Farm, aquele leador de George Orwell. É uns bichinhos coitados que sofreram. Então pra mim, eu li isso era um cara foda e era isso. E eu precisei envelhecer pra entender que a Odisseia se trata de envelhecimento. E ao longo desse envelhecimento, você vai aprendendo uns paranauê aí, né? Você vai vencendo determinadas missões, e aí você finalmente consegue voltar pra onde você tá. E eu tava pensando nesse envelhecimento e sobre uma questão que eu tô lidando com uma pessoa especificamente, não quero que ninguém se sinta exposto aqui no canal, que é, pô, como que eu começo isso agora, tão tarde, com tantos traumas, com tantas marcas, com tantas coisas que já fazem parte de mim. E aí eu pensando em tudo isso ao mesmo tempo, eu coloquei essa música pra tocar, Contém a Mágica. Que é uma música que foi importante pra mim. Eu também acho chato pra caramba, os caras de Faroche acabou com um churrasco, também vão embora quando os caras começam a tocar isso, mas... Essa música é maravilhosa, e ela não é feita pra você entender o que ela quer dizer, porque ela não é uma carta aberta, direta, a respeito de uma ideia específica que você tem que receber do jeito que ela foi formatada pra você entender. Essa letra, ela é bastante complexa, com camadas, com nuances, e você entende daqui o que você quiser. E o objetivo não é a gente fazer a interpretação da letra, é ver o que a gente tira pra nós. E aí aqui você vê a vida de uma pessoa muito perdida, eu sou meu próprio líder, não sigo ninguém, não vou no cabelo de ninguém, eu ando em círculos, mas não sigo ninguém, mas minha vida também não vai pra frente. Me equilibro entre dias e noites, eu tenho um sono inconstante, às vezes eu durmo de dia, às vezes eu passo a noite em claro, e a minha vida toda espera algo de mim, parece que eu nunca tô onde eu devia estar, parece que eu tô sempre devendo. E aí eu me convenço que a sociedade que espera de mim, mas na verdade sou eu mesmo que espero muito de mim. E aí eu na nóia e falo, minha papola da Índia, minha flor da Tailândia, é o que eu tenho de mais suave e me faz isso tão mal, e aqui você pode entender que isso é uma pessoa, que isso é sexo, que isso é um jogo, você pode entender que isso é qualquer coisa, desde que seja uma droga. E o sexo pode ser um vício, jogatina pode ser um vício, jogos online podem ser um vício, esportes podem ser um vício, religião pode ser um vício, tudo. Pode ser nada mais do que uma coisa que te aliena da realidade, porque você não consegue olhar pra essa realidade. Então, em quantas coisas você acredita pra não ter que olhar no espelho? Em quantas explicações pro que você é você acredita, pra não ter que olhar no espelho e se satisfazer com aquilo que você é, e com aquilo que te resta, com aquilo que você tem? Então, essa brisa é o que a pessoa tem mais de suave, mas ao mesmo tempo também faz mal, por quê? Porque ela passa, e quando a brisa passa, você é obrigado a se olhar no espelho e ver quem você é, quem você é. Ficou logo o que tinha ido embora? Estou só um pouco cansado. Ficou logo o que tinha ido embora? Acho que você tem que ser muito nóia pra você entender o que o negócio desse quer dizer. E você pode até falar assim, nossa, que ideia de nóia, mas pra gente que é meio noiado, isso faz muito sentido. Estou só um pouco cansado, sei que isso termina logo. A felicidade mora aqui comigo até segunda ordem, isso daqui é uma redundância, eu consumo meu próprio líder e ando em círculos. E aqui a coisa começa a bater, né? Eu sou uma cópia do que faço. Não é coincidência minha, é diferente se eu sou uma cópia do que faço. E aí, assim, não importa pra onde sua brisa te leve, você vai ser um resultado do seu movimento. Você vai ser um resultado do seu movimento e não é a sua força de vontade que vai contar. Não é o seu esforço, não é o sofrimento, não é a penúria, não é a labuta, não. Você vai ser o resultado que você vai dizer. Eu sei que isso parece um papo de coach nojento, mas é o coach que está estragando essas palavras sábias. Não é o contrário. Não é essa palavra que foi feita pra ser semelhante ao coach. Não é isso. Saiba diferenciar. Você pode ter muita força de vontade de fazer uma coisa tremenda que te machuca e que te exige muito esforço e que te exige muita abnegação. E isso pode ser, tipo, uma coisa que ninguém quer comprar. E aí você está fodido. E pode ter te dado zero experiência pra você se tornar uma pessoa melhor e mais agradável e mais necessária. Então... E aí você vai ficar reclamando com o universo. Eu vou falar, universo conspira contra mim, o universo me fode. Porque eu não tenho chance e é porque nunca mereci. Não sei por que eu nasci. Porque eu devo ter feito alguma coisa na encarnação passada. Porque se não tinham me dado isso e se não eu tinha conseguido porque eu sofri, me esforcei. E, na verdade, a gente está aqui atendendo as demandas do outro. E aí você atende a demanda do outro do jeito que pra ele compensa pagar o que ele te pagou. E aí você faz muito pouco esforço, mas atende a demanda de muita gente. E aí começa a ganhar dinheiro e fala, meu Deus, que benção, brincada. E aí não é Deus, é você. Tudo bem, pode ser Deus através de você. Você pode acreditar no que você quiser. Mas olhando de fora, eu ateu, agnóstico, olhando de fora, você ganhou o dinheiro que você fez. Não tem que ganhar dinheiro. Foi parar na sua mão o dinheiro que você fez. E ele não foi resultado da sua vontade, do seu sofrimento, da dor da sua infância. Foi resultado do movimento, da ação. Então você é uma cópia do que você faz. E independente do que você tenha passado na vida, de todas as agruras, de todas as merdas que te aconteceram na vida, o que você tem é tudo que te resta. Eu falo isso pra pessoas que estão se divorciando. Ah, é? Você vai perder metade do seu apartamento que é financiado, na verdade? Pelo menos você vai ser dono de 100% da metade. Porque atualmente você não é dono de nada. Porque lar, lar é casa mais amor, certo? E se você não tem amor e não tá se sentindo em casa, então não adianta você ter 100% de um lugar que é só uma casa. Que não é um lar. Você não tem lar. Você tem 100% de zero lares. É isso na sua vida. E aí quando você fala, escuta, eu tô disposto a perder, mas o que me resta tem que ser meu? Tá vendo como eu tô misturando a história de muita gente? Tive uma infância fodida, mas o que sobra é meu? Então eu mereço isso que me sobra e eu vou trabalhar com o que eu tenho e eu vou gerar movimento e eu vou colher o fruto desses resultados. A minha irmã, como ela teve a mesma educação que eu, ela constantemente se sabota. Então ela tem mais do que esquizofrenia, ela tem uma personalidade partida e ela tem o lado golo que vem e destrói tudo o que ela faz. Foi o mecanismo de defesa, porque tudo que era dado em público era tirado no privado. A gente tem um trauma muito grande e eu também tenho esse trauma e vou carregar pro resto da minha vida. Então você ganha o tênis mais caro que todas as crianças, de todas as crianças que estavam ali, ele é o mais caro. E a gente vai pra casa, só que aí você não pode usar, porque esse tênis é caro demais e você não merece. E se você andar com isso daí na rua, você vai ser saltado. Aí você cresce, o tênis fica pequeno pra você e você não usa o tênis dos seus sonhos, porque você não merece usar. E porque é perigoso, e porque vai atrair bandido e depois vai dar dor de cabeça. Então essa coisa de ganhar um brinquedo na festa, na frente de todo mundo e não poder brincar com o brinquedo, foi uma coisa que a minha irmã internalizou de um jeito e eu internalizei de outro. Isso marca muito a nossa vida, muito a nossa vida. Eu tô abrindo meu coração aqui, fazendo confissões graves, pra vocês entenderem que vocês podem ter passado coisas semelhantes ou piores, ou mais leves, muito mais leves, e ainda assim você tem o que te resta. E é interessante que depois de cada vitória, de todas essas vitórias que a minha irmã e que eu tivemos na vida, a gente se sabota imediatamente. Por quê? Porque a alegria da conquista, ela não pode vir com o apego do prêmio. Então, como calhou da minha irmã ganhar uma bicicleta quando ela era muito nova e essa bicicleta ia ser roubada na primeira noite, antes dela ter andado uma única vez, e aí tudo bem não comprar outra bicicleta e tudo bem não procurar a bicicleta, porque a festa já tinha ido e as fotos já tinham sido tiradas e o momento dela ganhando presente já tinha passado, ela ficou sem... e ela cresce, aliada à esquizofrenia e uma partição, uma ruptura na personalidade dela, quebrando tudo que ela ganha e destruindo tudo que ela constrói. E eu também aprendia a não me apegar ao fruto do meu esforço, ao resultado do meu esforço. Então, toda vez que eu seduzia, encantava uma mulher e fazia ela se apaixonar por mim, imediatamente eu ia e mostrava um lado obscuro, nojento, que faria com que ela percebesse que eu não era tudo isso e deixasse ela num conflito para que me sobrasse o neutro. Então, a minha madrasta narcisista perversa numa seita narcisista perversa fizeram com que eu me aproximasse de borderlines, que não podiam me oferecer constância porque eu não gostava de constância, não era a maneira como eu aprendi a me relacionar com pessoas, precisava ser alguém com altos e baixos que construíam, que davam e que depois destruíam da mesma maneira. Então, se você conhece alguém que compra um carro e no dia seguinte o carro aparece batido e riscado, talvez essa pessoa, numa dimensão muito mais leve, tenha mais ou menos a mesma coisa que eu e a minha irmã temos. E é por isso que ontem foi um dia tão legal, eu fiquei tão feliz pelo Juninho, por ter pensado com ele uma coisa que está dando certo e que eu tenho certeza que vai continuar, que vai se perpetuar, que eu comecei a sabotar outras coisas na minha vida. E ainda bem que eu fiz a Odisseia, porque o que a Odisseia fala? Conheça os seus fantasmas, conheça os seus monstros internos. Então, se eu tiver que destruir, eu estou tão feliz hoje, eu estou tão satisfeito hoje, que se eu tiver que destruir alguma coisa, eu vou destruir alguma coisa num ambiente controlado, onde eu entro para descarregar um ódio de uma infância reprimida que eu tive. Então, quando eu falo que eu sou, quando eu jogo o Hotz, eu viro uma criança de 5 anos, e que você tem que ter uma casca muito dura para me aguentar, eu não estou exagerando isso, em verdade. E ainda assim, você vai ter o que te resta. E ainda assim, você vai poder trabalhar com o resultado das suas ações, porque você é uma cópia daquilo que você faz. E aí, não adianta chegar para a chuleta, chegar para quem que parou de jogar comigo, Pai Dark, e chegar para pessoas e falar assim, cara, mas sabe o que é? Não tem justificativa. Se você é tóxico, é arrombado, é infiel por algum motivo, não interessa se você precisava ter sido infiel naquele momento, porque você estava resolvendo um problema da sua infância, e na sua cabeça, na encarnação passada, foda-se. O que interessa é que, com uma relação que você tem ali, você cria um destino, você dá um direcionamento, e você é aquilo, para aquelas pessoas e para você mesmo. Você é resultado das suas ações, do seu movimento, daquilo que você cativa, daquilo que você provoca. E não importa o quanto a sua vida tenha sido difícil, traumática, dolorosa, o que te resta é ainda algo, ainda é um set que você pode usar para se colocar em movimento, para interagir com o que tem ao seu redor, e construir um longo caminho. Só que é difícil se eu olhar para o espelho. Existe um descontrole que corrompe e cresce, pode até ser, eu ando em círculos, eu construo e destruo, eu construo e destruo, eu construo e destruo. A mulher de Ulisses, que tece uma manta durante o dia e desfaz durante a noite, e que diz que o dia que a manta estiver pronta, ela vai ser feliz. O dia que a manta estiver pronta, eu vou casar com um dos meus pretendentes, porque Ulisses, meu marido, morreu. Você pode olhar essa figura, essa figura, você pode entrar nesse clássico por sete portas diferentes, você pode dizer que ela é o símbolo, o arquétipo da lealdade, porque ela nunca foi enfiar a Ulisses, mesmo sem ter certeza se ele estava vivo. Você pode achar que é uma esposa leal, que vê o cara chegando bêbado todos os dias, e deprimido todos os dias, e chorando pelos mesmos motivos todos os dias, e nunca mudando de atitude, mas falando, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou esperando você se curar, eu estou esperando você passar por isso. E se você não passar por isso, você tem o que te resta, que é essa versão bosta de você, e eu vou com essa versão mesmo, até as últimas consequências. E você pode pensar que a mulher de Ulisses é ele mesmo, é todos os dias, me equilibra entre dias e noites, e vai e tenta mais uma vez, e fode com tudo, e se droga outra vez, e pega os cacos, e levanta e vai trabalhar, e tenta se transformar em uma pessoa melhor, e fracassa, e vai lá e se droga mais uma vez, e entra no jogo e dá hate mais uma vez, e entra no relacionamento e conversa, e aí é imaturo mais uma vez, só que te resta ainda uma coisa, e aí isso daqui você interpreta do jeito que você quiser. Então você passa por ciclos e ciclos e ciclos de desesperança, e de repente você fala, eu vou mudar, entende que você tem o que te resta, entende que você é resultado das suas interações, começa a mudar as suas interações, e começa a ter um resultado diferente daquilo. Eu não estou falando que seja fácil, eu não estou falando que seja fácil, uma das coisas que eu não faço, é ficar insistindo que depressão tem cura, para quem está perdido na depressão, porque eu sei que isso é desesperador, porque a pessoa que não enxerga uma saída para a depressão, quando ela está no fundo do poço da depressão, você fala para ela que tem saída, mas você chama ela de burra. Então como que você faz? Você dá força para a pessoa se segurar, do jeito que ela está, e você diz que você vai estar do lado independente de que movimento ela fizer, para que ela se mova, e que você vai estar ali para dar o apoio, caso ela queira, não tem outra coisa que você possa fazer. Então, quantas pessoas tiveram traumas na infância, e vivem criando tempestades em copo d'água, porque vivem descontando na outra pessoa, aquilo que sofreu com a mãe, não conseguiu descontar, aquilo que não teve do pai, e que quer conseguir a força do universo. Só que o universo não está aqui para te dar carinho, o universo não está aqui para te fazer feliz, o universo está aqui para te dar oportunidades, porque ele tem demandas que você pode satisfazer, e por isso você pode ser recompensado. E mesmo que não existisse capitalismo, na selva isso valeria, porque a gente é social e inteligente. Na selva, mesmo que o capitalismo, e o comunismo, e o fascismo não existisse, se a gente tivesse que caçar um mamute, pelo fato da gente ter inteligência, linguagem, memória, você consegue salvar um cara do tigre dentro de sabre, e poder contar com a broderagem no outro dia, para ele te carregar, porque um rinoceronte enfiou o chifre na sua perna. Então, se você satisfez a demanda de alguém, essa pessoa pode querer te recompensar, e o seu set zoado, fruto de uma infância filha da puta, fruto de um monte de traumas que você sofreu, ele pode ser suficiente para você atender a demandas de outras pessoas, e atrair um instinto natural de recompensa. As pessoas vão querer te ver bem, as pessoas vão querer te ver recompensadas. Ninguém vai te dar dinheiro porque você sofreu, e ninguém vai te dar dinheiro porque você é bom. Olha, brigadeiro. Por que minha irmã consegue vender brigadeiro? Porque a pessoa teve um dia, filho da puta, e ela não tem dinheiro para ir no Sodiê, pagar 45 reais uma fatia de bolo. Mas ela tem 3,50, 4, não sei quantos reais, para dar um brigadeiro. E aquele vai ser o momento bom da vida dela. Mas aí, qualquer brigadeiro é brigadeiro, porque qualquer pessoa faz um brigadeiro com o tempo. Então, mas eu vou comprar da Márcia, por quê? Porque ela é esquizofrênica, ela anda, ela conhece todo mundo aqui, ela sorri quando ela me vende, e aí eu quero fazer bem para ela. Então você está atendendo a dois instintos, da pessoa se recompensar para um dia de bosta que ela teve com um doce que vai fazer ela ficar feliz, e o sentimento de ter ajudado a Márcia, porque desses 3,51 reais é para ela comprar as coisinhas dela. Eu vou ajudar, tem um monte de gente que vende brigadeiro, mas eu sempre compro da sua irmã. É porque a Márcia sofreu? Não, porque a Márcia cativou alguma coisa no outro. Ah, mas é pena, foda-se, a pessoa está levando chocolate, e esse chocolate está no preço. Então se é para pagar o preço por alguma coisa, eu vou pagar o preço com alguém que eu quero ajudar. Está vendo que a dinâmica da escola do Ginim é a mesma coisa? A pessoa precisa aprender inglês, não tem muito dinheiro, vai pagar barato e vai conseguir aprender. Ainda está tendo a sensação de ajudar alguém, e ainda está interagindo com alguém que ela quer interagir. Então, você vai vender mais brigadeiro para que pessoa, que fica feliz quando te vê, porque vai saber uma fofoquinha da sua vida. Vai perguntar se você foi viajar, o que você comeu, se você foi na festa, se você viu a barraquinha nova que tem na feira. E aí você troca, você interage numa zona de intersecção do universo de vocês, e faz a pessoa perceber e lembrar que ela tem um vínculo com você. Então você mostra que você tem vínculo com outra pessoa que quer te recompensar. Ah, mas eu sou um fodido na vida, eu nunca vou conseguir vínculo com ninguém. E um monte de gente fodida na vida igual você, exatamente com o mesmo histórico de fodência que você. Você não consegue encontrar uma pessoa que tem os mesmos problemas, e conversar sobre esses problemas e ter uma existência menos sofrida, porque você sente que você não está sozinho. Oferecer companhia para alguém que teve um histórico semelhante e que lida com transtornos parecidos, você pode atender demandas. Só que a maioria das pessoas que não conseguem fazer dinheiro, elas não estão atentas às demandas dos outros que oferecem recompensas por você ter feito a quest. Não, elas estão querendo uma justiça do pai e da mãe que nunca vai existir, porque o universo não está aqui para cuidar de você como se fosse um filho, você está numa selva. Você tem a selva corporativa, você tem a selva da sociedade, e você tem que sobreviver nela. E tanto quanto 150 mil anos atrás, a gente vai sobreviver melhor se a gente conseguir se associar com pessoas que nos identificam como aliadas e que têm vontade de nos retribuir pelo bem que nós trouxemos para a vida delas. E aí você deve estar pensando assim, porra, mas que caralho isso tem a ver com o MMO? Tem tudo a ver com o MMO, porque o MMO é um desses vícios, é uma papoula, é uma flor da Tailândia, é para você esquecer a miséria, a desgraça que é a sua vida. Porra, eu adoro MMO, eu sei, mas é droga para você. Diablo é uma droga. Black Desert é uma droga. E aí, o que acontece? Você é responsável pelo que você faz. Você é responsável pelo que você faz. O que você tem aqui é esta, e sim, você está querendo demais, mas não é porque você é ganancioso e roubado. Seres humanos querem demais sempre. E seres humanos querem demais de jogos. Então, um cara consegue fazer uma tese, porque tem um comentário aqui de um cara que escreveu um texto de 20 páginas sobre por que que MMO angustia. Esse cara falando de MMO é a mesma coisa que Nietzsche falando da vida. Com certeza, não precisa nem ler o artigo do cara. Porque vai estar lá, isso daqui não me traz prazer, isso daqui não me traz recompensas, isso daqui não me deixa feliz, isso daqui me faz me sentir vazio, isso daqui faz eu querer deslogar do jogo. E aí a culpa é do mundo, Nietzsche não é assim, a culpa é do mundo, a culpa é do mundo, a culpa é que... E aí a pessoa está querendo colocar no mundo, ou no parceiro, ou no jogo, uma falta de... e um vazio que... que não vai ser preenchido, porque não foi preenchido na época, que precisava ser preenchido, e está aí. E aí fica esse monte de gente reclamando da empresa, porque a empresa não faz ela feliz. E aí o cara vai falar assim, não tem mais recompensa, porque agora está muito fácil. E aí assim, eu escutei os Eus falando aqui, cara, não foi os MMOs que mudaram pra desagradar o público, foi o público que mudou. É impressionante assim, a dificuldade que as pessoas têm de imaginar, de entender o quanto é pífio o momento em que eles estão nessa história da humanidade. Esse boom assim, de paz e segurança e alegria, e carnaval sem invasão, sem machadada no pescoço, sem espadada, sem bomba, sem tanque de guerra, sem o que está acontecendo ali, no Oriente Médio, sem o que está acontecendo ali na Ucrânia, sem o que está acontecendo ali na África, sem o que está acontecendo em um monte de lugares aí. Foi uma sorte que a gente deu, e a gente chegou num Ossing, que a gente pode ficar jogando um jogo, e a gente vem de uma geração em que a gente não tinha jogo pra jogar, e tinha muito tempo, e quando pegava o Diablo 2, você podia ficar pra sempre jogando o negócio. E está todo mundo querendo voltar pro colo da mãe, Freud. Está todo mundo querendo voltar pra segurança, pra vida, com certezas absolutas a respeito do futuro. E está todo mundo querendo de volta uma vida em que o cara ficava 12 horas por dia jogando o jogo, só que ele cresceu, agora ele tem um trabalho, agora ele tem uma catarrenta dentro de casa, ele tem esposa demandando atenção, ele tem que pensar num segundo, num terceiro emprego, ele é terceirizado, porque ele tem que dar conta de três empregos pra dar conta dos boletos de casa e ir a fazer Uber. Como que esse cara vai jogar Diablo 2? Como que esse cara vai dropar a montaria do Lit King? Não tem tempo pra isso. E aí o cara fica reclamando que o jogo não recompensa, que eu jogo isso, que eu jogo aquilo, como se o jogo fosse obrigado a te dar alguma felicidade. Aí você pega o que as pessoas estão falando do jogo, não da felicidade. E você pega as pessoas que não estão felizes porque usaram cocaína e a brisa passou. É que compraram o sapato, estão olhando pra ele na armada e o sapato não faz ela mais feliz. E compraram o iPhone e estão tirando foto no espelho, postando e não tá feliz. Não é culpa do mundo que não te dá um negócio que te faz feliz. É você que tem que olhar pro que te resta e falar eu vou me divertir com essa porra. É você que pega o seu set, que é o seu corpo, as suas habilidades, aquilo que você sabe, e fala eu vou aprender alguma coisa que tenha demanda pra eu fazer pras pessoas pra elas me recompensarem. Ah, mas vai pagar pouco. Então eu vou reduzir drasticamente o meu custo pra eu conseguir sobreviver com dignidade de forma econômica. Eu vou jogar tudo que é de valor simbólico, social, tudo que é de status em sociedade. Eu vou morar num lugar apertado que seja funcional com um consumo baixíssimo, mas que eu consiga não só trabalhar, mas gerar tempo pra continuar otimizando a minha capacidade de gerar riqueza. Não dá pra você fazer isso se você não tiver tomado seu remédio de diabetes. Não dá pra fazer isso se você não tiver consumido. Caloriza o suficiente pra você ter energia pra levantar da sua cama. Mas uma vez que o remédio tá dado e uma vez que a refeição foi feita, que você tem o seu café da manhã tomado, o seu almoço comido, você tem que se colocar em movimento, senão você para e começa a andar pra trás. E aí a culpa não vai ser de ninguém. Não tô fazendo esse vídeo pro Juninho, se vocês entenderam, vocês estão enganados. Tô falando isso pra um monte de pessoas que fica dizendo que as desenvolvedoras só querem dinheiro. Por que outro motivo você abriria uma desenvolvedora de jogos com 500 funcionários pra desenvolver o MMO durante 5 anos? Pra quê? Pra fazer criança feliz? É pra isso que você faz? Eu não entendo essa coisa de a empresa só se preocupa com dinheiro. Que caralho que outro caralho a empresa vai querer de uma empreitada de desenvolvimento de um jogo pra ela conquistar fãs pra vender pro máximo de pessoas possíveis? E que outra coisa? Pague infelicidade pra ela. Fala assim, eu sou feliz por sua causa pra ver se ela consegue sobreviver no mercado e fazer outro jogo pra você. Não vai conseguir. O que você faz com o set que você tem que inclui toda a vontade que sozinha não vale nada toda a capacidade de movimento e isso vale pra alguma coisa descontado todos os debuffs que você tem porque você todo dia se sabota do jeito que Ulisses fez do jeito que Renato Russo fez do jeito que a humanidade faz você não é o único que se sabota você não é o último único que prefere a inação a ação você só vai mudar alguma coisa na sua vida quando a dor de não mudar for maior do que a dor da mudança aí você muda então talvez precisa doer mais pra falar porra agora eu vou porque se eu não for aí não dá se não fizer dessa vez não vai não vai ter a próxima então eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer alguma coisa mas aí faça alguma coisa com autoconhecimento porque aí você sabe o que você é bom o que você pode fazer com o que você tem só que aí não adianta só se conhecer você tem que conhecer a demanda do outro também porque aí você consegue se moldar ela e entregar alguma coisa que ela precisa basicamente sobre isso pense que uma catástrofe natural militar nuclear ela poderia nos deixar sem energia elétrica consequentemente sem internet e aí se essa desgraça acontecesse sabe o que aconteceria a gente com esses 150 mil anos de presença sabe o que a gente faria com esses 150 mil anos de presença da espécie que a gente tem aqui a gente voltaria a viver do jeito que a gente vivia 200 anos atrás 150 anos 150 mil anos se você acabasse com a internet com todas as empresas de games e jogos e juegos do planeta se você deletasse todos absolutamente todos os servidores você ia pegar 150 mil anos e ia reduzir e atrasar isso em 150 e aí a gente voltaria pra 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 fase do lampião tendo que matar umas baleias aí pra pra ter o midnight oil pra estudar à noite e aí ninguém mais seria feliz porque as desenvolvedoras não estão jogando nenhum jogo que presta no mercado a culpa é da desenvolvedora que você não é feliz não é a culpa é do não é do estado a culpa é da classe dominante da classe rica que você é pobre e não consegue gerar riqueza mas ela não proíbe todo mundo ainda há espaço pra você se revelar e fazer alguma coisa em relação a isso as pessoas são ambiciosas pra que o status delas não mudem elas não são perversas ao ponto de quererem que você não se mova desde que você não tire elas lá do topo elas não se importam se você se move um pouquinho pra cima ou pra baixo aqui nessa merda onde a gente tá e eu vou te contar um negócio existem spots extremamente confortáveis felizes recompensadores tranquilos nessa classe pobre aqui onde a gente vive eu não sou pobre eu ganho 30 mil mas você é pobre você precisou trabalhar esse mês pra ganhar os 30 mil você é pobre pra caralho você não sabe o que é ter você não sabe o que é ser da classe dominante a classe dominante nunca consultou um paciente não tem ideia a classe dominante nunca fez uma cirurgia num cara que tava com problema de saúde você não sabe nunca nunca leu um processo pra ter que escrever a classe dominante não sabe o que é trabalho então se você trabalha você não fica com orgulho dos 40k que você faz se é pobre mas você deve ter percebido que nesse espaço aqui onde você está de pobreza existem spots tremendamente confortáveis e a dica é esse spot confortável não é onde você tá gastando 45 mil pra mostrar quanto você tem não uma vida simples cercada das pessoas que te interessam somente das pessoas que são importantes pra você e que te amam e fazendo as coisas que você ama fazer e as coisas que você precisa fazer porque você conhece a sua natureza existem sweet spots onde você pode viver no easy mode e você pode falar nossa como era fácil eu só não enxergava depois que você enxerga tudo é óbvio eu não falo pra uma pessoa que tá em profunda depressão que existe saída pra isso e que a incompetência dela não encontrar mas eu não tiro esperança de que haja e aí quando ela vem toda feliz dizendo que encontrou a saída eu falo tá bem que bom e aí depois que você vê parece óbvio aí é só manter e aí você consegue os ventos favoráveis e se você não for otário de dormir no bar que deixar seus amigos achando que ele tem dinheiro aí ninguém abre os ventos desfavoráveis e você vai de vento em poupa até chegar em Ítaga confuso né sei lá assiste de novo quem sabe abraço